E a gente começa esta edição falando das péssimas condições das rodovias estaduais. O asfalto está ruim em muitos trechos. Os buracos são armadilhas. Em alguns pontos, é preciso fazer um verdadeiro balé para conseguir atravessar. O risco de acidentes é cada vez maior. De um lado, dunas e restinga. Do outro, o Oceano Atlântico. No meio dessa paisagem, o asfalto. Essa é a rodovia SE100, que liga os litorais sul e norte de Sergipe. Estamos no trecho entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu, no leste sergipano. Mas, apesar das belas paisagens, trafegar por aqui tem sido um desafio para condutores de veículos. Encontramos os primeiros buracos já próximo à ponte sobre o rio Japaratuba, ponto de divisa entre os municípios. Imagina passar por um desses à noite. Outros já foram tapados. Seguimos adiante e a situação começa a piorar. Olha só essa cratera. Estamos no povoado Aguilhadas, próximo ao acesso à Lagoa Redonda, um dos pontos turísticos da região. Aqui os condutores precisam reduzir a velocidade para evitar acidentes. Está bem difícil, até porque está bem ali, quase que eu ia caindo num buraco. Tirei bem fininho, para a pessoa se acidentar e não está custando nada. Dona Maria é moradora do povoado e diz que os problemas na rodovia são antigos. Já tem um bom tempo. Eles vêm, tapam, né? E depois, com uma semana depois, já está tudo de novo. Assim que chove, piora tudo também. Tem acesso ao trabalho, todos os dias pela manhã. Às vezes vai de manhã, volta à tarde. Muita dificuldade. Continuamos nosso percurso em direção ao município de Japaratuba. Agora a rodovia muda de nome. Estamos na SE 226. E por aqui, a situação é ainda pior. Há pouco tempo, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe passou por aqui com a operação tapa-buraco. Mas com as chuvas e as péssimas condições da malha asfáltica, novos buracos surgiram. Este trecho entre os povoados Bebedouro e Aguilhada é um dos mais críticos da rodovia. Sem acostamento e com muitas curvas, o condutor precisa redobrar a atenção. Ainda mais se estiver chovendo. No acesso a outro ponto turístico, o banho do Rio Prata, encontramos seu Valdenor. Ele mora às margens da rodovia, no povoado São José. E diz que já perdeu as contas de quantas pessoas bateram a porta dele pedindo ajuda depois de estourar um pneu num buraco. A situação é de mal a pior, porque com essa estrada, esse movimento, fica muito impossível com os motoristas, motoqueiros, a gente mesmo de bicicleta, entendeu? Só vai, de vez em quando, acabar de acontecer os acontecidos, por modo dessas buraqueiras. Nos cerca de 21 quilômetros de Pirambu a Japaratuba, o cenário é o mesmo. Uma buraqueira só. Motoristas se arriscam fazendo zigue-zague para desviar e até mesmo andando na contramão. E essa situação também é observada em outros municípios. No Alto Sertão, em Porto da Folha, a rodovia está tomada por vários buracos. Os condutores precisam estar atentos para desviar. No Agreste, a estrada que liga a cidade de Ribeirópolis ao povoado Serra do Machado também está em péssimas condições. Um risco para quem trafega por ali. Uma tábua de pirulito. É assim que está a rodovia entre os municípios de Tobias Barreto e Riachão. Os motoristas têm que ter habilidade e atenção retobrada para desviar dos buracos. É triste ver uma situação dessa, né? Olha, o DR informou que o trecho entre os municípios de Japaratuba até Barra dos Coqueiros passou recentemente pela operação Tapa Buracos, mas que por conta da chuva haverá necessidade de retorno das equipes. Explicou ainda que a operação segue um cronograma e que outras rodovias estaduais serão revitalizadas. No caso de Porto da Folha, a rodovia ainda vai ser incluída no cronograma para receber o reparo. Olha, serviço de tapa-buraco em estradas, como essas que mostramos agora, é jogar dinheiro público pelo ralo do desperdício. O governo precisa, precisa recapiar por completo essas rodovias, minha gente. Planejamento talvez seja a palavra-chave, mas isso nem todo mundo sabe o que é. Lamentável e perigoso.